Música Porra de helicóptero é esse aqui, véi? Tá mentirando que tem um helicóptero aqui, né? Que semana com essa porra aqui? Fala aí, irmão. Pá, boa tarde. Guarda essa porra aí, pelo meu favor. Não, amigo, isso aqui é do meu serviço. Não, não te perguntei não, só guarda aí e depois a gente conversa. Você tá na minha propriedade, irmão. Você tá na minha propriedade, irmão. Dá um papo. Papo? Eu sou... Sou aquelas pessoas lá que liberou a shotgun pro senhor. Não sei se o senhor quer conversar ou tá ocupado. Ah, tá. Mas como é que você entra na minha arma? Toda a minha propriedade armada? Disfarçado? Como é que eu vou saber quem é aqui, irmão? Ah, não. Então, eu vim me identificar com o senhor. Se o senhor aí foi... Ah, mas é lógico que eu tenho que... Você tá com um helicóptero que não tem nada a ver com a polícia federal. Roupa que tem nada a ver. O pessoal tava... Tava falando de uns roubo aqui. Aparentemente o EB não tá por aí. Eu vim dar uma olhada. Aí já aproveitei que eu queria falar aqui. Entendi, entendi. Então fala aí. Você tem segurança aí que... Que seu amigo meu aí? Queria ver se o senhor viu eles por aí. Ou sei lá, algo assim. Então, eu cheguei aqui agora na fazenda. Eu não vi ninguém ainda não. Eu até achei que era eles com esse helicóptero aí. Mas não vi eles ainda não. Então, beleza. E se tiver qualquer problema aí... Tenta relacionada lá no 9-0. Ah, tranquilo, tranquilo. Ah, volta aqui. Beleza, valeu. Tem bastante gente aí falando aqui. Basta gente falando o quê? Tinha gente roubando aqui mais cedo. Ah, tá. Não, vai ficar tranquilo. Eu vou dar uma olhada aqui agora. Vou ver que chegou até uma pessoa ali agora. Chegou duas, né? Acho que chegou até o segurança aí agora. Opa, patrão. Tudo certo? Tranquilo, tranquilo. O rapaz aqui é da Polícia Federal. Ah, tranquilo. Bom dia, bom dia, rapaz. Tranquilo. Ô, Thiago. Cheguei, Thiago. Falei, patrão. Ô, isso não já aconteceu agora. Ué, quem é esse helicóptero aí? Pois é, também queria saber. Esse daqui que tá pousado... Ah, tá. O Rafa, né? Então, é o seguinte. O Samu falou pra mim que você abordou ele aí de um jeito diferente. Quase que ele não entra mais aqui. O Coisa te falou sobre isso? Ah, o Samu falou que você... Ah, o Rafa sim falou, pô. Não, sim. Tranquilo. E outra coisa. Ah, falou comigo que eu... Um cara ontem... Como eu falei. Tava lá dentro da oficina. Falou que você que liberou ele a usar lá. Isso aí procede? Não, não liberei. Não, não procede não, patrão. Ontem, pra você ter noção, como eu faço um curso aí... Não, ontem não. Acho que foi ontem de ontem. Um rapaz de uma caminhonete grande. Uma caminhonete grandona. Ele falou que... Não, não liberei ninguém não, patrão. Nem sim, você pode liberar, né? Não, não. Tranquilo, tranquilo. Eu vou passar isso aí pra polícia. Eu chamei ela, aí ele falou pra mim que você tinha liberado. O cara do chapelão, pá, branco. Não, não. Eu vou perguntar ele qualquer coisa, eu vou lá e denuncio ele. Então depois eu vou lá fazer isso aí, tranquilo. Não, assim tá certo. Ah, é, não sei se eu te falei. Não sei se eu te falei, mas aumentou, tá? Tá 25 agora, hein? Ah, sim, sim. O Rafa acabou de falar pra mim pelo rádio. Não, tranquilo. Falou aí. Boa tarde. Falou, patrão. Falou. Vamos dar uma olhada por aí. Eu quero vender minha moto. Minha moto, ó. Quero vender meu carro lá, mano. Vamos ver se a gente ganha um dinheiro, velho. Porra. Tô quase com ele, velho. Cadê o Rafa, mano? O Rafa falou que ia me dar o treinamento, porra. Cadê ele? Deixa eu ver que ele dá o treinamento hoje. Eu dei uma mensagem pra ele aqui. Falei, e o treinamento, porra? Vamos ver se ele vai treinar lá. Pra virar piloto. Vai lá, caseiro. Vai, 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 vai. Vai, irmão. Ah, tá parado pra tirar foto, porra. Tá me tirando, né? Ninguém tá usando aqui. Deixa eu ver. Tá, tem ninguém usando aqui. Não tem nenhum carro, tranquilamente. Ele falou que é só pra ir lá na base que a gente faz. Tá bom? Fala com ele. Eu queria efetuar o pagamento do... Pra pegar leite ali. Tranquilo, chega aí. O valor tá 25 a semana. Já te explicaram como é que é aqui. Pega o leite. Tá, é 25. Calma aí. Rapidão que eu vou desligar meu celular aqui. Tranquilo, tranquilo. Ah, é. Deu, desliguei meu celular aqui. Só tomando uma limonadinha. Fica 25 mil? Exatamente, 25 mil. Aí, semana que vem, seu sócio tá renovando, tranquilo. Caralho, chegou mais. Tranquilo, eu vou tá pagando aqui. Tranquilo. Já tem meu número? Já tem meu número, irmão? Não, não tenho não. Tem como o senhor passar pra mim? Puta, que pariu. Tanto carro é isso, irmão? Fala, seu Tonhão. E aí? Calma aí, rapidão. 7049-0121. 7049-0121. Hum, não chegou nada aqui não, irmão. O celular não apitou, não. Vai morrer aí, porra. Poxa, segurança animal, hein, Tonhão. É, tem que ser um segurança agora com ele, né, mano? Pra dar jeito. Cara, tão... Tão, hein, mano. Ih, Tonhão, esse cara tá enrolando aí, Tonhão. 7049-0121. Não tá indo, irmão? Deixa eu ver. É você que tá botando errado aí, irmão. Ó, tem que resolver a tampadeira agora, Tonhão? Quer que eu resolver a tampadeira agora, Tonhão? Resolver o quê, irmão? Ele só não tá conseguindo enviar o dinheiro, calma, né? Ó, vai tentando aí, irmão. O que que vocês tão querendo aí? Vocês chegarem aí agora? Eu tô querendo fazer o pagamento. É o mesmo número, irmão. 7049-0121. Calma aí. Vou fazer transferência aí que eu vejo quem for que viu. Valor de 25, né? Pra ficar sabendo, né? Sabia não, pô. Mas vou passar aqui. Tranquilo. Acho que sabendo aí que atualizou um pouco. Porra, tá agitado hoje, hein? Queria lá tirar a carteira. Você viu, pô, o segurança tá até de L agora? Sim, ó. Até que tá, né, irmão? Tá, certo, pô. Já tem o número aí, ó? Já conseguiu? Já consegui aqui, calma aí. Deixa eu te mandar aqui. 25k, né? Exatamente, irmão. Aí, chegou aí? Aí, chegou certinho, irmão. Você tá... Seu celular tá com problema, irmão. Dá uma olhada aí, tio. Ô, fantástico. Fantástico, vem aqui. Deixa eu passar sua identidade aqui, irmão. Ah, mesmo? Beleza, beleza. Toma aqui. O que? É do lado do Silva, tranquilo, irmão. Deixa eu ver o rapaz aqui que chegou também aqui. Fala aí, irmão. Tá querendo? Opa, mano. Então, eu queria ver aí, porque eu não lembro a última vez que eu paguei. Sabe? Eu não lembro o dia que eu paguei. Eu queria ver como é que tá aí, sabe? Deixa eu dar uma checada aqui. Deixa eu dar uma checada. Não tô no prazo aí ainda. Quer que eu te passe meu RG aqui? Pode passar sua RG aqui pra eu verificar. Posso sim. Pode falar aí, irmão. É, é que... É... 340. Sim. E aí? Demorou. Deixa eu dar uma checadinha aqui no meu bloco de nota aqui. É, não tem nenhum número aqui, né? Parece que tá tudo em branco, né? É, fantástico. Tá, mas eu não tô mandando com nada. Ah, caralho, velho. Você também é muito apressado, hein? De puta merda. Tranquilo, irmão. Sua data já venceu, mano. Ah, beleza. Essa semana aqui é 25, tá ligado? Começou a 25 agora. Pra tá renovando. 25 agora. Exatamente. É, segurança vai ficar cara aí, né? Seguimos um gasto com segurança, né? Aí... Vai ter uma segurança boa aí pra vocês. Tive que investir alta. É, mas agora sim também. Agora eu não tenho assalto nem... Cara, nem penso em chegar aqui, né, mano? Exatamente. Bem, eu tenho que dar uma olhada ainda, tá ligado? Que eu tô calculando uns gastos meus que eu tô... Tô economizando pra uma moto, sabe? Então... Tanto eu. Só que eu passo aqui mais tarde, sabe? De boa, de boa. Depois você dá um passo aí e você fala aí com segurança. Só falar, irmão. Boa tarde aí, Sato. Boa tarde. Como é que é o negócio? É, eu também tava querendo saber. Tem vaga pra segurança? Tem não, irmão. Tem não, tem não. Tem não, tem não. Eita, essa taxa aí, ela vale pra... Tipo, pode usar a oficina, ó? Não, a oficina é outra taxa, irmão. Pra usar a oficina tem outra taxa. Ah, a oficina é quanto? Pra pegar leite e a carne é 25. Pra usar a oficina é 40, irmão. Total. Aí, então. Tô falando com o Tio aqui, mano. Vem cá. Ô, seu Tonhão, seu bolinho aqui é que eu tô com... Ô, índio, chega aqui, chega aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô com 25 mil aqui na mão. Cadê você? Aqui, ó. Cheguei, cheguei. Aqui, ó. Aqui, ó. Cheguei, cheguei. Lembra ali. Calma aí, calma aí, calma aí. Quanto que é pro leite, Tonhão? É 25, 25, irmão. Caralho, mano. Hoje tá foda, hein. Quero dar pra tirar a prova. Aumentou. Tive que aumentar, né, irmão? Só um segundinho, espere aí. Deixa o cara passar o dinheiro aqui. Aí, me passa aí, né, meu irmão aí. Valeu, irmão. Aí, foi. Me passa a sua identidade aí, que aí eu vou estar anotando. Exatamente. Muito obrigado. Kelvin Lesk. Pode crer, irmão. Kelvin Lesk, já tá anotado aqui. Só tem uma semaninha de boa aí, você pode pegar leite, a carne da vaca, tranquilamente. Demorou? Calma aí, calma aí que você dá... Calma aí, só um segundinho, perguntinho. Vai querer, irmão? Tá renovando, né? Então, Tonhão. Eu vou querer, mano. Só que eu achei que era 20 mil, eu trouxe 20 mil, mano. Ué, você pode passar os 20 mil, depois eu vou passar os 5 pelo celular, irmão. A gente aceita também o celularzinho. Então, é porque eu não guardo dinheiro no banco, sacou? Entendi, entendi. Não, eu me passo os 20, daí você dá uma volta aí, depois você dá os 5 por segurança aí. Tranquilo? Então, beleza. Vou te passar aqui agora, então. Passa aí. Ô, índio, vem cá de novo. Então, tranquilamente. A gente já tá quase chegando no L, hein? Pera aí, eu tenho que passar pelo celular, mano. Ué, então ele tem dinheiro, porra, no banco. Vai entender, mano. Olha as ideias desse cara. Qual que é seu número aí, Tonhão? Ué, deu valor inválido. Talvez você não tenha esse dinheiro no banco, irmão. Ué, eu acabei de depositar lá, antes de vir pra cá. Deixa eu tentar de novo. Mas depositou quanto lá? Vintão? Vintão, é. É, mas você veio de lá pra cá, tomou uma multa, que eu tô ligado. Você não anda devagar, né? Tomei nada. Olha lá, mano. Deixa eu ver, mano. Deixa eu tentar de novo. Deixa eu tentar de passar 18 pra ver se dá rapidão. Demorou, demorou. Fala aí, fala aí. Qual que é mesmo? 70, 49. Ô, irmão. Perdeu alguma coisa aqui, irmão? Tá com frio. Então, dá um espaço aí, tranquilo. É 70, 49 ou 80, 40? Não, 70, 49. Deixa eu ver se agora vai. Vou tentar os 20, é porque eu acho que eu tinha botado 80. Para de me empurrar. Aí, irmão. Agora sim, agora sim. Agora chegou aqui. É, eu tinha botado 80. Me passa sua identidade aí. Vamos poder anotar aqui. Da Goberto Alemão, tranquilamente, irmão. É, menor. Tu quer me beijar, porra. Me corta de mim, mano. Tá anotado aí, irmão. Próxima semana tá renovando aí. Depois você passa os 5 aí, tranquilo? Tranquilo, pode deixar. Vou fazer um corre e já trago pra você. Tranquilo, irmão. Vai lá. Valeu, valeu. Fala aí, de bermudinha vermelha. Calma aí, calma aí. Chegou mais um. Fala aí, irmão. Ô, não vou ficar em mim, não. Sou novo aqui de leiteiro. Queria saber quanto tem que pagar pra... Ah, tá. Ainda então, você ainda não é leiteiro ainda. Tem que pagar, né? Vem pra cá. Tranquilo, irmão. É 25 por semana aqui pra tá pegando leite e a carne da vaca. Caso, senhor, ah, eu quero usar também... Beleza. Quero usar mecânica. É 40. Tranquilo. Já tem meu número aí? Não, não tem, não, pô. Ô, seu Tão, depois... Depois aí... De conversar aí com o seu parceiro aí, eu quero falar contigo. Aí, é só isso, Tão? 7049-021. Beleza, beleza. Ué, fogueteiro. Tô aqui na fazenda do Tão, mané. Espera aí um pouco. Já é, quero um movimento aí, hein. Ah, é pesadão. É do bonde, hein. Ô, vocês dois aí tá querendo o quê, irmão? Eu tô esperando, pô. Falar contigo. Fala o que é que é, irmão. Valeu, oi. Qual é fogueteiro, mané? Eu só tô com medo de falar nada, pô. Você vai fazer o pagamento não, tio? Calma aí, pô. Calma aí que não... O pagamento, irmão. Vou pegar ali, tem que fazer o pagamento antes. Tá com um problema aqui no telefone, calma aí. Repete aí. Era um minuto aí, mané. Tô resolvendo os bagulho aqui, mané. Entendeu? Quero movimento nessa porra dessa favela, mané. Me deu mensagem ali pro Rafa. Fala que daqui a pouco eu chego lá pra tirar carteira. Hoje a gente vai tirar carteira de helicóptero, irmão. Não tem como, não. Tá hoje ainda, tio. E aí, irmão. Nada? Eita. Ih, tu mó vici. Tá viciê, tá viciê. Calma aí, calma aí. O que que é esses dois aí, irmão? O que vocês tão querendo? Vocês dois aí, fala aí. É o seguinte. Eu tô esperando ele. Quanto que tá o leite aí? Quanto que tá o leite? O leite tá um preço. Mas pra tirar o leite dele da vaca é outro preço. Quanto que tá o preço? Não pra tirar, mas o preço mesmo. Depende da quantidade que você quer de leite, irmão. Mas geralmente você cobra quantos pros outros? 25 mil. 25 mil? Tá. Eu ouvi falar que essa semana tava 25 mil, né? Exatamente. Foi o que eu acabei de falar, irmão. Quanto que tava semana passada? Ué, irmão. Não interessa. A parada tá 25 mil, irmão. 25 mil, cara. E as pessoas tem que... Tem que... Aê, Ju. Desce daí, vai. Desce daí, desce daí, vai. Não tem que pagar pra trabalhar? Quase 20 anos de vida eu nunca vi isso. Pessoas tem que pagar pra trabalhar. Ah, entendi, entendi. Então tu vai pegar eu que pego, mano. Então cê pega e vaza daqui, porra. Ah, tu falar minha merda eu resolvo tua topa agora, menor. Cara, ele é pouco estressado. É melhor cê vazar, tio. Cê vem na minha fazenda falar que o cara tá pagando pra tirar leite. A vaca é minha, fila da puta. Vamo, 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 bora. Tô, eu quero conversar com o time. Não, calma aí, calma aí. Vaza, vaza, vaza da fazenda aqui. Vai, 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 vai. Agora o limite sumiu, calma aí. Vaza, vaza, vaza. Vaza da fazenda logo. Vai, 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 vai. Calma aí, tá da fazenda, irmão. Calma aí, agora cê vai vazar, tio. Cê vai nem a fazenda pra falar merda. Caralho, a porra das vacas é minha, meu irmão. Vai, vai, vaza, vai, 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 vai. Quero ver aqui de novo não, hein. Vê se sumar aqui de novo aí, vai ver. Fala aí, irmão, que cê tá querendo aí, é. Vai, Joe, rala o pé daqui, porra. Rala, rala, vai. Não fiz nada, eu tô chamando um taxi. Rala daqui, menor, rala. Tu quer ser morto, porra? Vaza, 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 vaza. Vai, 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 vai. Só desce de ré, irmão. Calma, tô esperando a amiga entrar. Vou chamar o taxi. Vou chamar o taxi. Entra. Primeiro, fala baixo e chama na porra da estrada, vai. Eu não compro bato não, eu tenho que trazer amigo há 10 anos, cê sabe de... Puta merda, é lerdo pra caramba. Vambora, Tony. Ah, os molequinhos é foda. Porra, é lógico que eu cobro, a porra da vaca é minha, cara. Cara, tu me conhece, mano. Sabe nem... Deixa ele, deixa ele. Nem encosta aqui, hein. Então, Tony, eu tava lá de boa na quebrada ontem, tá ligado? Como? Fumando baseadinho. Entendi. Aí, como? Vim aqui na fazenda, ver como é que tava o movimento. Aí, o segurança falou comigo e tu queria falar comigo, mano. Eu queria falar com você? Sim, o segurança falou, ó, o patrão da fazenda quer falar contigo. Eu sou marreta, mano. Prazer. Não, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, porra. Tranquilo. Não, mas eu não... É, o patrão quer falar contigo, mano. Eu não falei nada não, irmão. Acho que ele tá ficando doido. Pô, um cara de terra no claro, mano. Um cara de terra no claro. Entendi, mas eu não falei nada disso não, mano. Acho que esse cara tá ficando doido. Tem que ver com ele depois, velho. Já é, mano. Já é. Vou voltar pra favela aqui. O negócio lá tá... Qualquer coisa pode me chamar, mano. Não, tranquilo, tranquilo. Se você quiser aquele GTR de volta, a gente pode conversar depois, hein. Tá lá guardadinho. GTR de volta? Não gosto não? Não, porque eu tô juntando uma grana pra pegar uma parada. Você quer pegar o quê? Dependendo, eu tenho, mano. Você tem? Ah, talvez você tenha, mas aí eu não sei se é... Se é legal, ilegal, tá ligado? Aí tem que ver, tá tudo registrado. Eu tô criando de um L, tá ligado? Meu perfeito é tudo registrado, pô. Você quer o quê? Eu quero um L, irmão. Vixe, eu tenho dois L, mano. Qual tipo de L você quer? É que o preço que tá lá na loja é quatro milhões, tá ligado? Mano, aquele lá eu não vendo não, mano. Aquele lá eu faço segurança da favela todinha, mano. Eu tô ligado, eu tô ligado. Eu tava querendo aquele lá porque aquele lá só tem um local, tá ligado? Aquele lá é bom pra mim quando for pra algum lugar. É, pô, só tem um local e é leve de mar pra você manusear, mano. Sim, sim. Você manuseia ele muito fácil. E você quer... Tu tem carteira, tu tem o quê? Tu tem a... Então, eu vou lá tirar agora a carteira de piloto, hein. Só tô resolvendo essa parada aqui e vou lá tirar agora. É porque eu acho que tem que ir lá na Polícia Federal, mano, ter a legalização, tá ligado? A licença. Entendi, mas eu vou tirar lá no Exército lá, fazer prática, tá ligado? A aula prática. Ah, entendi, entendi. Já é, mano, já é. Tranquilo, tá? Ó, deixa eu falar pra tu, mano. Vem cá, ó. Aproveitando que tá aqui, caralho, tá sujando meu tênis, mano. Essa alinha, mano. Porra, cuidado aí. Então, você lembra dessa moto aí, mano? Lembro. Não porra nenhuma, isso que não acontece. Então, ela tá com o bagulho do motor, mano. Motor não, o radiador dela, tá ligado, mano? Tranquilo, faz isso aí, traz pra mim ela depois aí. Só que eu tenho que ir ali agora, fazer a parada da carteira. Aí depois eu volto aí, vou dar uma olhada. Já é, quer uma carona pra lá? Não, tranquilo, tô de carro aqui. Vou pra lá de carro. Já é, mano. Valeu, valeu. Falou, Marreto. Marreto, deixa eu ver o rápido que eu tô indo. Vambora, vambora. Agora sim, agora a gente vai lá na parada tirar a carteira, mano. Tá a dor dos caras comer o tempo pra caramba, meu, mano. Cadê a parada da carteira? Ah, agora eu tô com o mouse novo. Tô com o Logitech. Agora eu consigo dar zoom, fazer tudo. Cadê a parada do exército? É. Tranquilamente, vambora. 3.78km daqui. Peguei o mousezinho. Não aguentei, mano. Tá a dor. Tava na promoção, na Kabum. Promoçãozinho de R$50,00 a menos, tá bom, né, mano. Só que o frete eu paguei R$30,00 quase que não adiantou em nada. Não, tá tranquilo. Eu ia ter que pagar o frete de qualquer jeito. Então vambora, hein. Vambora lá. Vambora lá. Eu quero tirar essa carteira e quero ver como é que vai ser, tio. Vai dar certo, vai dar ruim. Só que antes, eu vou dar uma paradinha aqui nessa paradinha. Que por que que eu vou parar essa paradinha aqui? Porque eu vou parar aqui na paradinha aqui pra poder guardar a grana, né, mano. Tô com R$25,00 ali na mão. Vai que dá alguma coisa de errado naquilo ali, né. Eu não quero que dê nada de errado, né, mas... R$24,00 a R$900,00. Eu não sei se tem que pagar lá pra tirar a carteira, né, mano. Mas a gente faz transferência, qualquer coisa. Deve ser caro, hein. Pra tirar a carteira, hein. Não sei se é do governo, tá ligado. Pra tirar a carteira de helicóptero. Aqui, né, eu não sei. Deixa eu ver quanto dinheiro que eu tenho. R$2.342.000, hein. R$2.342.000, agora sim, velho. O dinheiro aí tá subindo, tá subindo. Só ali a gente pegou quase uns... Ah, eu tenho que pegar R$50.000 com o prefeito ainda. Daquele cachorro que eu comprei, eu tenho que pegar R$50.000. Eu tenho que pegar uns R$50.000 de um cara que comprou um caminhão, que eu ainda nunca mais achei aquele cara. Olha, puliu o exército aqui. Calma. Calma aí, senhor. De coça pra mim, por gentileza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O que o senhor deseja aqui, cidadão? Eu vou tirar a carteira, senhor. Carteira de piloto. Tranquilo, só tá te revistando aqui, certo? Pra minha segurança aí e pra do senhor. Tranquilo. Cara, eu não entendo. Esses caras fazem dois RP, eu acho. Tem o porte. Tem o porte, assim, senhor. Esses caras fazem dois RP, eu não tô entendendo. Nossa pistola aí. Esse cara quer o segurança, eu tenho certeza. Tu conhece a voz. A nossa base é armada, não. Ah, tranquilo, senhor. Deixa eu passar a pistola. Não tem o movimento brusco, não. Tranquilo, senhor. Tranquilo. Os caras tão fazendo dois RP, eu não sei, né? Eu vou falar que é o cara, não. Porque ele tá fazendo outro RP, então. Tá sozinho aí, cidadão? Tá sozinho, senhor. Ô, caralho, minha lua, gente. Bom senso também. Depois eu vou pro senhor aí na saída. Tranquilo, senhor. Tá aí. Pistola aí e a bala. Tranquilo. Vamos botar o seu carro lá no nosso estacionamento. Eu peço que o senhor siga a minha VTR aí, por gentileza. Tranquilo, senhor. Vamos embora seguir o cara ali, né? Deixa o cara avançar aí, pá. O avião me escoltando. Beleza. Beleza. Pra quê que quer uma paradinha dessa? Eles que pagam, né? Tranquilo. Vamos embora. É por aí isso que meu dinheiro tá toda hora indo embora, mano. Esses caras aí, tio. Eu ainda não decidi se eu vou lá na Colômbia mais de novo, não, mano. Eu vou ficar com aquele segurança ali mesmo, tio. Vou ficar um tempo sem pagar os colombianos. Quero ver o que eles vão fazer. Vocês vão lá conversar comigo. Ver por que eu parei de pagar. Porra, tá muito caro, velho. Pô, nem encostei naquilo ali, tio. Vem com essa, não. Deixa eu seguir o cara aqui pra deixar o carro no estacionamento, velho. O caminhãozão do carão, ó. Deixa eu ir gigante. Não vou trancar, né? Tá no exército. Posso dar uma olhada nessa caçamba aí, ô, senhor? Pode ser, senhor. Tranquilo. Tranquilo. Se o senhor quiser ir trancar a sua caminhoneta, o senhor pode trancar aí também. Ah, acho que eu vou deixar aberto, senhor. Acho que ninguém vai roubar aqui, não, né? Na base do senhor. É, pô. Entra aí. Tem uma VTR aí de P2. O cara fala com gírias de policial como se eu tivesse que saber, né? Eu sei que P2 é aquilo. Pode ir. Vambora, vambora, hein? Estamos aqui na base do exército, tranquilamente. Tranquilamente. Normalmente eu ia cortar até chegar no helicóptero. Mas deixa vocês aí, se quer que eu corte, a gente continue assim, ó. Tipo, olhando por onde ele vai passando. O que é o senhor quiser tirar a carteira de piloto de helicóptero, cidadão? Então, senhor, é... Chegou o momento assim, né? Que a gente vai acumulando um dinheiro. E... E os desejos vão aumentando, né? Então eu sempre tive a vontade de comprar um helicóptero. E como eu tenho uma fazenda lá grande, que eu posso deixar ela... Ixi, cuidado aí com esses tanques aí, mano. Como eu tenho a fazenda lá, aí eu tava querendo um helicóptero pra eu poder utilizar. Entendi. Vamos lá, né, mano? Vamos lá. Lógico que não é o exército que tira a carteira na vida real, mas é... É porque aqui acho que não tinha um RP, tipo, pra tirar coisa. Aí eu tô... Passando com o exército, mano. Eu vou estacionar a VTR ali, ó. Peço que o senhor aguarde pelo lado de fora, certo? Tranquilo, senhor. Pode descer aí. Eu vou chamar o general lá pra falar com o senhor. Ok. Deixa eu fugir um pouquinho da chuva aqui. Ficar aqui de baixo, né, mano? Aqui a gente tá chegando um pouco. Porque o senhor tá com problema. Que tá um sol... Eu tô com medo daquele tanque ali, senhor. Aquele tanque ali, toda hora ele tá encostando ali. Tá meio louco, não? Ah, se os motoristas da base falarem pro senhor. Mas são mais louco que... Eles de quebra grada e tudo mais. Ah, tranquilo. Ah, é outro dele fumando ali, ó. Tá feio a coisa. Opa. Boa tarde, seu Tonho. Tranquilo, senhor. Aí pra tirar aquela carteira que eu falei com você lá, mano. Ah, sim. Então, vamos ali dentro pra gente conversar um pouquinho? Bora lá, bora lá. Deixa eu ir lá com essa chuva. Então vai pegar nós, hein, mano. Porra. Os carrinhos aqui do exército, pá. Tá tudo bem aí com o senhor? Ah, tranquilo. Tá bem movimentado lá hoje na fazenda. Então, vamos lá. Deixa eu ter um meio tempinho aí. Ah, sim. O senhor me empresta o documento do senhor? Pra me tá dando uma olhada aqui na ficha do senhor. Tranquilo. Passo sim. Os caras tão lá com a farda. Eles têm que falar. Não tem passagem não, né? Tem não, senhor. Eu tenho não. Não tem passagem não. Os caras têm que falar como se fosse o exército mesmo, tá ligado? Então, eles não podem ficar falando comigo se o Tonhão, não, essas paradas, não. Tem que agir assim mesmo, filho. Firme, duro. Tá indo trabalho. Ih, rapaz. Tá cheio de multa aqui, hein, seu Tonhão? Direção perigosa, sinal vermelho, alta velocidade. Então, mas essa daí é o seguinte. Lá perto da minha fazenda tem um radar. Então, de vez em quando, quando eu dou uma aceleradinha a mais, aí acabo pegando. Mas todos estão pagas, né? Eu paguei todos. Sim, sim. Tá tudo pago. Tá tudo certinho. Talvez tá bom um tapinho ali fora, hein? Ouviu um tapaço? Tá. Tá tudo mais aqui, tá tudo certinho. Não tem nenhum crime. Eu nunca fui réu, né? Em juízo, não. Só essas multas aqui mesmo. Exatamente. Só as multas. Então, pra tá fazendo aqui, né, essa verificação aí, esse treinamento, né, entre aspas, pra ver se o senhor tá capacitado a pilotar um helicóptero aí, tem uma taxa, né? Sim. Que é de 20 mil. 20 mil? Tem como fazer transferência? Isso. Com algum número? Algum banco? Tem, tem sim. Tranquilo. Quando eu puder falar, você medir. Pode falar. 3313-2922. 3313-2922. Pronto. Já fez o pagamento aí dos 20 mil. Vamos ali. Eu vou pegar um helicóptero ali pro senhor. Ok. Vamos lá, né? Vamos lá tirar a carteira de helicóptero, né, mano? Antes de pegar o helicóptero, carteira de helicóptero. Sem carteira de helicóptero não tem helicóptero. Essa chuva vai quebrar. Tem que entrar ali no passageiro. Vamos lá tirar a carteira. 1, 2, 3. Como é que tá fazendo, ó lá? A gente recebe aqui várias denúncias lá, viu? É, então. Hoje tá meio agitadinha, ó lá. Hoje... Hoje eu falei com uns... 5 carinhas ali. E teve dois idiotinhas aqui. Que veio falar... Eu falei pra eles que tá... Uma taxa tava 25, né? Pra poder pegar o leite. Aí o cara... Nunca vi isso. Eu tenho que pagar pra trabalhar. Aí eu falei... Meu irmão, vaza da minha fazenda, então. Você não quer pegar leite. Aí ficou fazendo charmes por seus dois lá. Pronto. O cara quer ficar brincando, tio? Ele paga pra... Pra pegar o leite, exatamente. As vacas do senhor lá, né? Exatamente. Ele tá achando que... Comprar vaca, dar ração, dar tudo. E tem que pegar de graça. É, ele tá achando que eu... Aí isso que é vida fácil demais, né? Ele tá achando que eu sou o governo pra dar trabalho pra ele. E como é que tá o... Lá na venda lá, os colombianos tão artesanando lá, não? Cara, até o momento, não. Até o momentinho, não. Vamos ver, né? Até o momento não vi a pinta deles lá, não. Ele só é intimida lá quando não tem nenhum exército na rua, sabe? Eu vou dar uma olhada aqui que o senhor vai... É porque lá é do lado da... Lá é do lado da fronteira, né? Eu vou mostrar aqui pro senhor o procedimento aqui. Tranquilo. É... Parte aqui é igual eu faço com os recrutos aí, né? O senhor tem que dar uma volta aqui na base. Aham. E depois a gente vai pousar ali no... No espaço ali. Entendi. Então, o meu treinamento eu tenho que subir com L pra... Dar uma voltinha aqui em volta do... Do exército aqui, né? Da base. E pousar em local ali. Se eu fizer isso, eu acho que eu tiro a carteira. O senhor vai sair desse ponto aqui, ó. Ah, sim. Eu tenho um ponto específico. Vai sair desse ponto, né? E vai dar uma volta aí na base. Em toda a base ali. E aí... E tem que chegar aqui. E a gente vai cronometrar o tempo aí, né? Pra ver quanto que o senhor guarda. Entendi. Quanto que o senhor... Cara, tem tempo ainda, mano. Meu Deus do céu. Aí o senhor dá a volta ali. Mas essa volta é onde aí? Volta de toda a base? Eu vou mostrar aqui pro senhor. Sim. Tá vendo essa trincheira aqui embaixo aqui da gente? Sim, sim. Eu tô vendo. Praticamente seguindo a lei, ó. Ah, sim. Entendi. Entendi. Só dar uma voltinha aqui. Pá. Eu acho que tá safe, hein, mano. Porra. Eu acho que tá safe. É que eu nunca... Né? Lógico que você vai tirar uma carteira mais completa mesmo. Mas... É RP, RP, RP. Tinha que estudar antes. Colômbro de helicóptero. Os caralho é quatro. Mas aqui não tem um recurso, né, mano. Aqui... Eu acho que... É, o único jeito é que antes era só comprar o helicóptero, né. Então aqui eu tô tentando fazer pelo menos um RPzinho. Tirar a carteira. Vambora, vambora. Tá, esse percurso que eu tenho que fazer. Já memorizei. Entendi. Já memorizei aqui o percurso. É, esse percurso aí da trincheira embaixo. Aí aqui, o teste aqui de pouso, né, vai ser aqui, ó. Vê se o senhor tá vendo esse muro, esse muro aqui embaixo da gente, ó. Tô vendo. Olha o campinho aberto aqui embaixo, aqui, ó. Concurso de UFC na garagem da praça valendo prêmios. What the hell? Agora? O que é isso, mano? Eu quero ir lá, mano. Eu quero meter as porradas, tio. O que? Na frente da placa? Nossa, veio que quebrar. Eu tenho que pousar aqui. Depois o senhor vai fazer uma manobra, né? Calma aí. Terminou ainda mais. Ah, tá. Desculpa. Achei que era... Pra pousar. É muito fácil. Eu vou fazer uma manobrinha aqui, né? Vai girar ele. Vai pousar aqui do outro lado. Que isso, mano? Caralho, agora ele meteu uma dificuldade. É, entre aço. Mas vamos ver. Aí, posso descer agora, né? Caramba. O senhor vem comigo, né? O senhor é um instrutor. Vou assim. Qualquer coisa se eu assuro. Eu só posso voar um pouco mais alto, né? Caso aconteça alguma coisa, eu consiga pular. Não, não, não. Que isso, senhor. Eu vou fazer certinho. Você tá com paraquedas aí? Só um segundo, senhor. Só checar aqui. Não, senhor. Mas... Calma aí, então. Vou pedir pra trazer aqui pra gente. Tranquilo. Vou trazer o coletão. Que se derrubo muito, velho. A gente abandona essa porra aqui. Paraquedas, assim. Deixa eu desligar o helicóptero antes que acaba a gasolina aí. Kerosene. Eu não sei o que que usa no helicóptero. É uma coisa aí. Mas eu acho que os colombianos parou de atrasanar você lá por enquanto. Porque a gente fez uma invasão lá, né? Recentemente. Mandamos todo mundo pra vala. Ah, entendi. Então pode ser isso aí, então. Mais tranquilo. Mas é colombiano lá, né? Colombiano, a gente fala, é no... É no geral, né? Mas... É que eu digo, assim, especificamente pra Farc. Porque colombiano mesmo é a maioria cidadão de bem, né? Sim, sim. O problema lá é só a Farc. Os guerrilheiros lá. É a minoria. Parece... Parece mais. É igual a formiga. Totalmente. E olha, você tá aí. Paraquedas aqui. Ah, valeu. Vou pegar aqui no... Passa aí o paraquedas. Valeu. Pronto, agora sim. Estamos... Estamos bem seguros. Que é isso. Não precisa de rezar ali não, que a gente vai voltar com segurança. Vamos lá, vamos lá, hein. Tempo já que eu não uso um L. Vamos subir, né? Ele foi aqui pra subir bastante. Eu vou subir. Tem que seguir aqui, ele falou, né? Tinha que eu conseguir voar um pouquinho mais alto, né? Pra questão de segurança. Sim, sim. Eu vou subir então. Um pouquinho mais alto, né? Um pouquinho mais alto. Ele tá pedindo a altura. Vamos pegar mais alto aí. Tá bom. Não tô vendo muito lá embaixo não, tio. Eu tô seguindo aqui. Tá bom, tá bom. Tá seguindo. Tá seguindo onde que ele fediu. Dando uma voltinha, tranquilamente. Tranquilamente. Tá chovendo. Isso não é muito bom pra mim, que eu tô tirando a carteira. Que é mais difícil. Todo mundo sabe disso. Eu não sou nem um excelente piloto, mas é o básico, né? Tem que descer agora. Se o senhor apertar aí no painel, tem um V aí. Eu não sei se o senhor consegue ver aqui no painelzinho. Tem um V. Ele mostra na camerazinha do helicóptero aí. Uma visão melhor pro senhor. Ah, sim. Muito obrigado, senhor. Hum, assim fica muito melhor, né, mano? Porra. Calma aí, né, tio. Meu Deus do céu. Eu não sou um piloto profissional, tio. Por favor, não encosta, não encosta. Perfeito. Agora é só um minuto aqui que eu vou descer, né? Pra ver melhor. Você pode fazer a manobra aí agora. Meu Deus do céu. Mas vai fazer a manobrinha aqui, pá. Não, 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 não. Nossa, quebrou o vidro da frente. Puta que pariu. Agora me ferrou. Reprovei na prova. Nossa, essa chuva tá me quebrando, mano. Eu juro que não era pra tá assim, velho. Ele tá mexendo muito por causa da chuva. Nossa senhora. Nem me quebrou isso aqui, velho. Meu pai do céu. Nossa, esse vidro da frente me quebrou. Aparentemente esse vidro é um pouco frágil aqui da frente. Foi bem, foi bem, foi bem, foi bem, foi bem, foi bem. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que aquele vidro da frente ali é um pouquinho frágil, não? Esse vidro da frente aqui é um helicóptero de civil, né, que a gente usa aí no treinamento, não é o mesmo que o Exército utiliza. Ah, tranquilo, tranquilo. Nossa, me deu um susto aqui que o vidro do nada ali quebrou. Da frente aqui, ó. Dá ver que a gente tava no baixo. A helice chegou a pegar um pouquinho ali, né, ali em cima. Acho que foi o atrito, foi. É porque tá chovendo, né, aí o vento tá um pouquinho forte. Tá um pouquinho difícil de poder controlar. Pra aqui de novo. Não, tá aqui. Mas deu tudo certo? Vou ter que fazer o teste de novo. Não, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Aquela pouso ali que a gente faz mesmo é só pra ver na questão de emergência, né, como... Ah, sim, entendi. Se precisasse, né, fazer alguma manobra, alguma coisa pra tá pôr usando, aí a gente faz aquele... Esse teste aí. Entendi. É que até pra época, porque eu também não sou um piloto de liberdade, né, tá ligado? Mas tá tranquilo, não foi mais ou menos esse teste? Foi. Mas foi melhor do que comprar o EL e sair usando, né. Pelo menos a gente tirou aqui, mano. Quem dá o aval é eles. Eu não quero nem saber se eu bati ou não, né. Então, guys, é o seguinte, eles reviram lá e falaram que eu tinha que fazer mais um, cara. Eles reviram lá e agora eu tenho que fazer mais um pouso ali, ó. Entre aqueles carros ali. Então, antes de acabar, vamos lá, mano. Achei uma câmera boa, que dá pra mim ver tudo, tá ligado? Só que agora, cadê? Essa aqui, ó. Vou ter que pousar ali dentro, ali, sem encostar nos carros, mano. Sem encostar nos carros, tio. Acho que consigo, hein. Acho que eu consigo, hein. Acho que tá easy, hein. Aê, caralho. É isso aí? Agora sim. Certinho no meio, eu acho, hein. Agora tá de dia, né? Não tem vento nenhum. Aí eu consigo de boa, eu acho. É isso aí. Margem de segurança tá boa, hein? Tá, tá sim. Então, a questão aí, ó, se eu tô na... Nas regras aí, né, de aviação da cidade. O senhor, caso for sobrevoar a cidade, só pode sobrevoar acima dos prédios, ok? Correto. Não pode pousar em rodovia, a menos que for realmente necessário. Fora questão de emergência mesmo, sabe? Entendi. Mas só pousar nos locais indicados, né, que são os helipontos. E no caso da sua fazenda lá, como é área rural, o senhor pode tá pousando nos campos abertos, entendeu? Então, se tem um espaço aberto lá, um campo aberto com a margem de segurança boa, né, mais ou menos assim, um pouco maior do que essa daqui, o senhor já pode tá pousando. Ah, tranquilo, então. Tranquilo. Deixa eu ir, né? Boa tarde pros senhores aí. Bom, tá, indo lá, eu vou dar carona aqui pros senhores. Boa tarde. Vambora, agora sim, rapaziada. Vou dar pra o senhor aí pra tá devolvendo os apretextos do cidadão aí. Ah, ele tem que devolver minhas armas, minhas coisas, né? Agora sim, então, hein? Em geral, comissão no teste. Foi bem, pô. Ó, foi bem, foi bem. Não foi bom? Foi ótimo, não? Foi bem, meu carro ali, ó. Meu carrinho tá ali. Então, valeu, falou e até o próximo vídeo, que eu acho que eu vou naquele UFC que foi anunciado ali, hein? Então, valeu, falou e fuu. Presta a licença do senhor aqui, deixa eu tá pegando só um minuto. Tranquilo. Porra, meu coisa não foi, não. Uma animação aqui do dedo. Olha aquilo ali, mano. Valeu pro cara passar ali atrás, tá ligado? Ali, ó. Detector de metal. O cara tá registrando ali. Acho que agora a gente vai poder usar helicópterozinho. Lógico, com o helicóptero eu vou treinar mais, né, mano? Ali, pra tirar foi na... Na tora, tá ligado? Foi meio ruim, meio ruim. De 10 eu tirei o quê? Uns 2 ou 3? De 10 eu tiro uns 2 ou 3, por aí? Ah, caralho. Prontinho. Aí, caso alguma força policial aí da cidade, né, aborde o senhor aí quando estiver pousando, ou peça pro senhor pousar o helicóptero, é só pousar. Eles vão solicitar a licença, né, do senhor. A licença já vai tá registrada aí, que o senhor tá autorizado a tá... Ah, sim. Muito obrigado, hein. Muito obrigado, né? Obrigado. Obrigado.